Prefere enfrentar o Fluminense ou o Flamengo na final, Andrés? E não vem com resposta que quem quer ser campeão pode... Não escolhe o adversário. Porra. Pelo amor de Deus, né? Fluminense, né? Prefere o Fluminense? Não, mas eu vou te falar... É que o Flamengo tá muito encaixado. Mas eu preferia o Flamengo até pro... Porra, tem muitos amigos ali, cara. É, mas esse momento agora... Acho que o Flamengo tá um pouco à frente do Fluminense. Nesses últimos... Hoje o Flamengo tá mais encaixado. A gente brinca, tudo, mas... O elenco do Flamengo... O Flamengo tá encaixado. Pô, os caras vaiaram de risco, que loucura. E outra coisa, vocês falaram bem fisicamente...